Presidente Manato, eu queria registrar, inclusive com a presença de Vossa Excelência, no final de semana, no sábado, lá no município de Mairlândia, o primeiro prêmio de qualidade de café do município de Mairlândia, que dá um salto adiante. Nós trabalhamos muito a questão da produtividade. O Incapé, do Estado do Espírito Santo, inclusive lá na fazenda de Mairlândia, tem a melhor genética do mundo na questão de café conilão. E agora, para a região, São Gabriel da Palha já fazia o seu prêmio de café de qualidade, Mairlândia agora também assume esse protagonismo para estimular os nossos cafeicultores, principalmente da agricultura familiar, a produzir com uma qualidade maior, que sem dúvida nenhuma, no mínimo, agrega 20% ao preço da saca de café. E para terminar, Vossa Excelência, eu queria que o senhor me desse mais 30 segundos, registrar o trabalho do professor Durval, lá em Colatina, que está abrindo um CRAES, todo dia, a partir das 18 horas, o CRAES é entregue à comunidade. Muito obrigado, deputado. Obrigado.